DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo Tá chegando o Meloque a foda, que representa o tempo inteiro Tá chegando o Meloque a foda, que representa o tempo inteiro Ele pode no pelo, pode no pelo, ele pode no pelo Esse é o corotinho dos fluxo, tá? Respeita, amigo Edson Lucas vai te machucar piranha, fica preparada Edson Lucas vai te machucar piranha, fica preparada Vai soca, vai soca, vai soca, vai soca, vai soca A forte tá choca e vai gozar na tua cara Vai soca, forte na jota, ainda goza na tua cara Vai soca, forte tá choca e vai gozar na tua cara Vai soca, forte na jota, ainda goza na tua cara Goza, noza, noza, na tua catoca, tua cara Goza, noza, noza, na tua catoca, tua cara Vai soca, forte na jota, ainda goza na tua cara DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo Tá chegando melhor que a foda, que representa o tempo inteiro Tá chegando melhor que a foda, que representa o tempo inteiro Edson Lucas vai te machucar piranha, fica preparada Edson Lucas vai te machucar piranha, fica preparada Vai soca, vai soca, vai soca, vai soca, vai soca A forte tá choca e vai gozar na tua cara Vai soca, forte na jota, ainda goza na tua cara Vai soca, forte na jota, ainda goza na tua cara Mas sopa forte na chota, ainda goza na paca